Olá, sou o Fernando Moraes, secretário municipal de educação, ciência e tecnologia aqui da cidade de Hortolândia. Eu venho aqui de forma muito especial me dirigir a vocês, né, as famílias, os alunos, aos pais responsáveis aí pelos nossos mais de 25 mil alunos da rede municipal, aos nossos servidores, né, todos os profissionais de educação, professores, educadores, gestores, supervisores, coordenadores, pessoal da alimentação, da manutenção, todos vocês que fazem parte dessa tão preciosa comunidade escolar. O tempo ainda nos dá uma certa preocupação, né, com relação a retomada presencial. Vocês sabem o quanto a cidade de Hortolândia, desde o início da pandemia, tem tomado providências, ações rápidas, né, na contenção, no enfrentamento desse vírus que até hoje nos assombra de uma forma tão espantosa, né, gente. E eu gostaria de deixar aqui pra vocês algumas considerações que entendo ser oportuno e importante no momento que vocês estão vendo cidades da região aí, com o decreto de São Paulo, do governador do estado, né, de retomar a aula presencial, aí fica alguns questionamentos. Por que a Hortolândia não está voltando? Por que a Hortolândia não vai fazer essa retomada já imediata? E eu gostaria aqui de deixar algumas considerações. Primeiro porque nós não mudamos o nosso posicionamento desde quando começou a pandemia, né, lá atrás com o nosso então prefeito Ângelo Perugini e agora com o nosso prefeito Zezé Gomes, de proteção integral à vida das pessoas, né. E a escola, vocês sabem que a escola é um organismo vivo. A escola, enquanto ativa, enquanto presencial, né, ela movimenta toda a comunidade do seu entorno. E a gente sabe que não é um decreto, gente, de flexibilização que vai dizer ao vírus como ele deve se comportar. A pandemia está ainda acontecendo. Nós temos um vírus que ainda nos assombra de forma insignificativa, que está rodando entre nós. Quantas pessoas vocês não conhecem aí, né, que já foram contaminadas, né. Algumas, infelizmente, perderam as suas vidas para esse vírus, como o nosso prefeito municipal Ângelo Perugini perdeu a sua vida também com o Covid-19. Então, para nós ainda é muito temeroso, né, uma retomada sem ter a nossa rede devidamente vacinada. Então, quando eu falo rede, em especial os adultos que compõem essa rede, professores, educadores, gestores, porque para você, pai e mãe, é muito mais, pelo menos a sensação de segurança, né, muito mais seguro saber que os nossos profissionais já estão devidamente vacinados para receber o seu filho. É uma decisão que, evidentemente, vai ser da família, de mandar o aluno ou não para a escola, né. Fazer esse revezamento híbrido, parte presencial, parte em revezamento para ter aula remota. Porque para nós ainda, dentro dos números da cidade, os números que a saúde nos apresenta, nós temos ainda uma taxa alta de contaminação, ainda mais com essa variante nova. Então, Hortolândia, diferente das cidades da região, e eu respeito as decisões tomadas aí pelos colegas, mas nós priorizamos aqui, né, uma retomada 100% seguro, onde o eixo principal dessa retomada é ter, pelo menos, os profissionais que compõem essa comunidade escolar devidamente vacinados. Então, nós estamos aí numa iminência de 20, 30 dias, no máximo, para ter todos os nossos profissionais com a segunda dose. Isso é importante para a gente conseguir organizar melhor o trabalho, porque aí a gente consegue fazer a retomada presencial dentro de critérios e planejamentos mais garantidos para você também aí, né, que é o pai, o responsável por esse aluno nosso aqui da rede pública. Então, nós não estamos tratando de uma escola de 100, 200 alunos. Nós estamos tratando de mais de 26 mil crianças, que compõem a nossa rede municipal de Hortolândia. E vocês sabem que criança, quem é pai, quem é mãe e quem se lida com criança no dia a dia, sabem que criança na educação infantil, ela não segue muito o protocolo, né, gente? Tira a máscara, é sintomática, põe a mão. Para conter a aglomeração, mesmo com o distanciamento de um metro, aquilo que os decretos aí, os decretos do Estado de São Paulo não impõem, é evidente que tem ali um critério técnico, mas por mais que os esforços dos profissionais da rede para manter isso organizado, nós estamos lidando com criança. Quem tem criança sabe como funciona. Então, para que isso seja mais saudável, mais seguro, mais organizado, que pelo menos os nossos profissionais estejam devidamente vacinados. Para tranquilidade sua mãe, para tranquilidade sua pai, para tranquilidade sua aí, que é avô, avó, muitas vezes, que é responsável por essa criança. Então, a determinação do nosso governo, do nosso prefeito, é para garantir a proteção à vida das pessoas. Eu sei que existe um movimento, cidades voltando, mas aconteceu, tomara que não, mas aconteceu no passado recente, de muitas redes de educação que voltaram em municípios próximos aqui e tiveram que fechar de novo a escola por uma alta taxa de contaminação no ambiente escolar. E nós não queremos isso em Nortolândia. Nós estamos tentando, no máximo, fazer com que essa retomada, lá no dia 15 de setembro, oficialmente dia 15 de setembro, nós vamos estar com 100% da nossa rede vacinada. E aí, pai, mãe, avô, avó, tio, vocês que compõem aí as responsabilidades com as nossas crianças aqui dessa cidade, né, vocês vão sentir muito mais segurança. Então, não há nenhum viés ideológico, nenhum viés, até porque a rede, ninguém mais quer do que a rede que volte os alunos. Os professores estão com saudade, os educadores estão com saudade. Eu visito as escolas, aquele espaço vazio, não vê a hora de encher de criança, mas, por enquanto, os abraços, a presença, a gente tem que segurar um pouco para que a gente tenha muito mais planejamento, critérios para proteger a vida das pessoas que compõem a comunidade escolar. Então, o nosso posicionamento de, oficialmente, fazer a retomada presencial, porque não paramos no remoto em nenhum momento, você que acompanha a vida escolar do seu aluno, sabe muito bem do esforço que esse professor, esse educador tem feito para chegar aos conteúdos até os seus alunos, os filhos de vocês. Por isso que essa conversa, às vezes, me causa um certo expando de gente nas redes sociais, que virou terra de ninguém, dizer que os professores estão sem fazer nada, que nós estamos pagando salários, pelo contrário, os professores nunca pararam. Os professores trabalharam incansavelmente durante todo esse período. Eu, como secretário municipal dessa cidade de educação, recebo todos os relatórios, todos os recordes de aprendizagem que a gente tem e o quanto esses professores, educadores infantis têm trabalhado incansavelmente para que chegue, de alguma forma, o conteúdo de aprendizagem para os filhos de vocês, para os nossos mais de 25 mil alunos dessa rede. Então, pessoal, nós estamos já pertinho. É só segurar um pouquinho, como diria o Ângelo, né? Falta só um tiquinho, como diria o Ângelo Perugini. Um tiquinho só. O nosso prefeito, Zezé Gomes, tem apoiado porque tem visitado as escolas, tem acompanhado as rodas de saúde, as reuniões, que a ciência acaba norteando o trabalho, porque aqui a gente não tem o negacionismo, né? Existe uma pandemia, o vírus é letal, mais de 500 mil vidas foram ceifadas por esse vírus. E nós estamos próximos de vacinar toda a nossa rede municipal para que você, pai, mãe, avô, avó, tio, responsável pela criança aí, pelos nossos alunos, possam sentir seguros também de uma retomada responsável. É isso aí, pessoal. Vamos esperançar dias melhores. Em breve, teremos aí, dia 15 de setembro, oficialmente, o retorno das aulas presenciais. Para aqueles pais, se quiserem continuar ainda remoto, não tem problema, pode continuar remoto. A rede municipal de oito anos está preparada para isso. Tanto que nós já confeccionamos as máscaras para os filhos de vocês, uniformes, estamos fazendo todo um mutirão de limpeza nas escolas, fizemos toda uma adequação do espaço para que recebam com segurança os filhos de vocês. Entregamos o kit de alimentação todos, todo mês, que é o kit de alimentação para os filhos de vocês, que é um direito dos nossos alunos da rede municipal. Material escolar também, já fizemos aquisição, entregamos uma parte, vamos entregar outra parte, quando os filhos retomarem, os nossos alunos retomarem a aula presencial. Então, todo esse planejamento foi feito com responsabilidade. responsabilidade que o prefeito vem nos cobrando diariamente para que a gente faça uma retomada segura, responsável e sempre valorizando a vida das pessoas.